3 tops doramas em andamento para maratonar Annias oitinhos, meu nome é Miriam e hoje vim indicar doramas em andamento para poder maratonar Tudo bem que é verdade que nem todos gostam de ver doramas em andamento Mas esse aqui garanto que vocês vão conseguir maratonar Eles tem a mesma vibe e assim conseguimos alterar de um para o outro sem alterar o nosso humor Então vamos lá, primeiro drama Strong Girl Nansu Que é drama com 16 episódios estrelado por Lee Yomi, Kim Jong, Kim Han-su, Aung Se-Yu e Byung-su A série serve como spin-off da série Strong Woman Bong-su de 2017 O drama está disponível na Netflix e ainda o ar todos os sábados e domingos Kang Nansu tem a força sobre-humana, ela desapareceu quando criança na Mongólia Agora adulta ela vem para Gangnam, Seul, Coreia do Sul para encontrar seus pais Ela finalmente conhece sua mãe Han-gun-ju Sua mãe é uma mulher rica e residente em Gangnam Depois de perder a filha Han-gun-ju tentou encontrá-la e ela também tentou viver uma vida justa Obcecada por praticar boas ações Jiukong-gan é a mãe de Han-gun e a avó de Kang Nansu A avó e a mãe também nasceram com força sobre-humana como Kang Nansu De alguma forma, Kang Nansu, sua mãe e sua avó se envolvem em um caso de drogas que ocorre em Gangnam Segundo drama, esse é o que está mais adiantado em episódios Melancia Cintilante Com episódios novos toda segunda e terça-feira O drama terá um total de 16 episódios Estrelada por Hyun-gun, Choi-hun-wook, Su-in-na e Shin-su Hyun-gun, interpretado por Hyun-gun, é um estudante do ensino médio apaixonado por música Porém, sua família não sabe Ele é o único em sua família que pode falar e ouvir Desde muito novo, já estava a cargo da comunicação da família com o mundo exterior Isso acarretou nele um esgotamento emocional muito grande Mas para sua felicidade encontrou conforto na música Algo que ele sempre escondeu da família Determinado dia, seu pai descobre essa paixão do filho pela música E exige que ele desista da música Em um momento decisivo de sua vida Quando estava prestes a destruir a coisa que ele mais amava Ele se depara com uma loja de música estranha Porém, atraente E ao vender sua guitarra, ele volta no tempo até 1995 No cenário, ele fica cara a cara com seu pai, Ha-i-chan Interpretado por Choi-un-woo Como estudante do ensino médio E-chan, o pai de Ung-yo, agora tem 18 anos E o que mais surpreendente seu pai pode ouvir e falar Enquanto Ha-i-chan considera Ung-yo um lunático Quando este o chama de pai Para piorar a situação, o pai de Ung-yo Que tanto pega no pé dele para estudar igual condenado para entrar na faculdade de medicina Em 1995, Ha-i-chan é nada mais que uma pessoa imatura Que não quer saber de mais nada, além de curtir sua juventude E para aumentar sua surpresa, parece que Ha-i-chan tem uma queda por uma menina chamada Se-yeon Em uma tentativa de consertar as coisas, Ung-yo se junta à banda liderada pelo seu futuro pai E por último, terceiro drama Um bom dia para ser um cachorro Que é drama com 14 episódios Gênero, romance e fantasia Estrelado por Park Gi-wong Cha-un-woo E Lee-yong-woo O drama está disponível no VIC e vai ao ar às quarta-feiras Ha-i-na Interpretada por Park Gi-wong É uma professora de literatura Ela guarda um segredo de família extremamente fora da realidade Devido ao erro de um ancestral A família dela acabou sendo amaldiçoada por gerações A maldição é a seguinte Quando alguém de sua família beija uma pessoa Ela se transforma em cachorro de meia-noite às seis horas da manhã Depois ela volta à sua aparência normal Só que essa transformação se repete todas as noites Até que aquela pessoa com aparência de doguinho Receba um beijo do mesmo homem que a beijou Mas para complicar a situação Ela tem que receber esse beijo Enquanto ela está transformada em doguinho Certa noite Ha-i-na bêbada Beija acidentalmente Jin-sung-woo Interpretado por Cha-un-woo Ele é professor da mesma escola Mas eles não são próximos o suficiente Para ter cometido esse erro Agora Ha-i-na tenta se aproximar persistentemente De So-won Para ter uma chance de conseguir Arrancar outro beijo No entanto De So-yeon tem medo de cachorro Por um incidente na sua juventude E agora Um bônus Caça devore os episódios dos três dramas Antes dos episódios irem ao ar Esse drama já está completo O último episódio foi ao ar dia 12 de outubro Destinato You It You Que é drama com 16 episódios Estrelado por Bo-orá, Hu-on, Ha-joon e U-ra O drama está disponível na Netflix O drama conta a história de um romance irresistível Entre Lee Hong-ju, Ju-borá e Jang-si-un Hu-on Com o enredo girando em torno de um livro proibido Que foi completamente selado há 300 anos Caindo nas mãos de Hong-ju após obtê-lo como Xiu-un Se tornando vítima do livro proibido Devido a maldição causada pelo livro O drama conta a história de um romance irresistível Entre Lee Hong-ju, Ju-borá e Jang-si-un, Hu-on Lee Hong-ju é funcionária pública e está no nível mais baixo Ela sempre dá o melhor de si no trabalho Embora sofra muitas reclamações civis Em sua vida pessoal, ela está acostumada a ficar sozinha E ser desprezada por todos Um dia, ela se torna dona de um velho baú de madeira Jang-si-kyu é um advogado competente, porém frio Ele costuma ser o centro das atenções por onde passa Mas sofre de uma doença inexplicável Sua condição piora progressivamente Ele está desesperado para acabar com a maldição Que permeia sua família a gerações Um advogado preso por uma maldição secular Se envolve com uma funcionária pública Que detém a chave de sua liberdade Espero que tenha gostado das indicações E adiante, até a próxima Deixe nos comentários se você gostou das indicações Um dia, um dia, um dia, um dia